Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com mais de uma atualização de Oxenor Incluído, saiu até mais rápido do que eu pensei que sairia, mas saiu né, vou deixar aí na descrição o link para atualização completa e você sabe como é que funciona aqui nesse canal né, eu mostro aqui o que eu achei de mais interessante na DLC e deixo os pormenores para vocês verem aí no patch note completo né, primeiramente né, mais notável aqui seria o novo asteroide né, aqui da Spaced Out, que é este cabra aqui ó, Ceres Mantle, asteroide, ele vem com vários planetas ao seu redor né, se a gente girar aqui ó, os planetas ali às vezes vão dando uma mudadinha né, mas no geral são sempre os mesmos ó, pode ver que às vezes ali não tem o de regolito né, que seria o das topeiras, às vezes sai o de regolito e às vezes entra o de magma, mas se não tem o de magma, onde a gente pega Nióbio? Ó, não tem o de magma, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, tá vendo aqui tem ó, o de magma, estranho, vamos dar uma olhada como é que ele é? Vamos lá, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ele, deixa eu liberar o mapa todo, temos aqui provavelmente um 128 né, que é um planeta pequeno, peraí que o jogo tá me trolando aqui, temos aqui um 128, é isso mesmo gente, é um 128 por, deve ser 150 tá, é, deve ser 128 por 150, ou seja, é uma lua né, biomas, deixa eu dar uma olhada aqui, no geral os biomas da DLC né, da Frostpack, bioma inicial quase pegando 50% do mapa mais ou menos, o bioma inicial pega, temperatura no geral deve ser muito fria né, em torno aí de menos 30 aparentemente a média média ó, da temperatura geral, tem um blocão aqui de obsidiana a 1400 graus, mas deve ser um traço né, do, do mundo, e é isso, não tem muita coisa não aqui pra ser dita, tá, então vamos agora para as novidades, então vamos lá, várias novidades né, vamos começar aqui com o Bottledrainer né, que é o esvaziador de garrafas né, ou seja, agora temos um local aonde os duplicantes conseguem jogar as garrafas e as garrafas entram diretamente um encanamento, tá, junto com essa estrutura de esvaziamento né, ela tem ali a opção dela de desativar o autoengarrafar, ou ativar o autoengarrafar né, também temos a nova estrutura, se é só esse cara para sair da frente, que é o Bottled Filler né, ou seja, um enchedor de garrafas, que ele conta aqui com um ó, com um slider lateral, e você pode determinar quanto você vai querer em cada garrafa, tá, fora isso temos também o Cannist Filler né, que seria esse aqui, que é a mesma coisa porém para gases, agora temos um local aonde jogar os gases diretamente dentro de uma tubulação né, não precisa mais de uma bomba para isso, se já tiver engarrafado, e né, o enchedor de botijão antigo, agora ele conta com um slider também, para você determinar exatamente a quantidade que você quer dentro do seu botijão, muito útil, tá, muito útil, essas duas estruturas novas aqui ó, esse, tanto esse quanto esse, são extremamente úteis, principalmente para quem já está mais avançado no jogo aí né, e precisa às vezes de coisas específicas e lugares específicos né, isso aqui vai ajudar bastante, pensar nisso aqui, por exemplo, para nafta né, para garrafas de nafta, pô vai ser muito útil, você pode colocar aqui ó, eu quero minha garrafa de nafta aqui com 39 quilos ó, pronto, aí vai sair as garrafinhas de nafta com 39 quilos, não precisa mais ficar se matando para ficar fazendo as garrafas, gostei muito, show, tá, junto com isso é claro que tem que fazer os testes dos bugs antigos do jogo né, e um deles ainda continua funcionando e funciona inclusive nas estruturas novas tá, ou seja, qualquer metal líquido né, que é extremamente quente né, não esqueçam né, aqui o nióbio aqui ele tá a 2600 graus, qualquer metal líquido né, é reconhecido pela, pelo auto coletor numa bomba manual né, então a bomba manual encara esse nióbio que tá aqui dentro como sólido e mesmo assim descarta ele em locais onde só descarta garrafas líquidas tá, porém ele não pega a do bottle filler aqui né, do enchedor de garrafas, ele não vai pegar, olha aí como é que fica tá vendo, tá disponível aqui as garrafas para pegar aqui dentro aqui, mas ele não consegue, então mesmo que eu jogue as garrafas aqui no chão ó, tá vendo as garrafas disponíveis no chão, ele pega tá, porém a garrafa diretamente aqui de dentro ele não vai pegar, é, deveria ter um botãozinho ainda, vou além tá, deveria ter um botãozinho aqui para dispensar as garrafas automaticamente na quantidade que a gente quisesse, porém tem um problema isso né, se você dispensa uma garrafa de 20 quilos e depois cai outra garrafa de 20 quilos em cima dela, as duas viram uma garrafa de 40 quilos, mas tudo bem, isso aí é só achismo meu, mas ainda continua funcionando, tá, isso aqui é antiquíssimo e eles não removeram do jogo, virou mecânica. Vamos lá, temos nova criatura, evolução dos bamut, né, os bamut agora, conforme eles vão comendo, é, squash fryers, que são as batatas fritas, né, no caso aqui não tem nenhuma aqui no chão aparentemente, é, não tem, é, vai aumentando a chance de botar o ovo desse regal bamut, né, que seria um bamut real, né, ele tem até a coroa, tá, pra que que ele serve, Marcelo? Então, ele ainda pode ser tosado, né, ou não? Não, ele não pode ser tosado mais porque a tosa dele agora é da coroa, né, então, depois que ele é tosado, cadê? Aqui, ó, crescimento de escamas, ó, mudança por ciclo, zero porque ele não tá comendo nada, mas cresce 10% por ciclo, tá, a coroa dele. Vamos colocar um novo aqui, pra vocês verem como é que ele se comporta na hora da tosa. Olha aí, o maurão tá vindo pra fazer a tosa do bicho, tosou, ih, mudou o ciclo bem na hora, agora sim, o maurão vai fazer a tosa, ó lá, pega de onde parou, cai a coroa no chão, a coroa é levada para o esmagador de rochas, onde tem uma nova receita, onde você transforma a coroa do bamut real em amálgama de ouro, um quilo, né, de coroa, né, uma coroa, ou seja, gera 100 quilos de amálgama de ouro. Achei desnecessário, mas tá aí, é uma nova criatura e uma nova, é, mais uma tarefa pros duplicantes inútil, né, seria fazer amálgama de ouro nessa porcaria aqui, mas tudo bem, tá aí, é novidade. Vamos lá, mudanças no, nas rotinas, né, no, na interface das rotinas, né, agora ficou mais visual, né, você pode agora também simplesmente copiar uma nova rotina ou aumentar a rotina, tá vendo, copiar ela aqui, ó, fazer várias no mesmo lugar ou dobrar ela, tá vendo, ó, copiar ela diretamente aqui e agora conforme você vai fazendo rotinas de trabalho, por exemplo, aqui dentro, aqui, ó, banho aqui, comida aqui e soneca aqui, aqui, aqui e aqui. Agora você pode, é, deixar isso tudo aqui no mesmo lugar, né, né, você pode mudar, tá vendo, a posição, utilizando esses caras aqui e alternar pra cima ou pra baixo, tá vendo, ó, olha lá, ó, você pode ir mudando e pode fazer vários tipos, aqui você também pode aumentar, dobrar ela, pode remover, ó, certo? Bem interessante, ajuda bastante, tá, principalmente, lembra como, como é que eu, o desespero que é, por exemplo, pra lidar com 100 duplicantes, agora, pelo menos, né, dá pra arrumar melhor e de uma forma mais rápida. Ah, eu acho que eu não fui claro aqui na parte do, do, de colocar mais, mais turnos, tá, isso aqui são ciclos, tá, você pode, por exemplo, fazer, é, rotinas, por exemplo, de três ciclos, então, no primeiro ciclo, vai, os duplicantes só trabalham, então, esse ciclo aqui, os duplicantes só trabalham, aí, no próximo ciclo, você quer que eles tenham um intervalo um pouco maior, pra, ah, fazer todas as tarefas e durar um tempo inteiro, e aí, eles vão dormir aqui, certo, aqui, eles voltam pro trabalho, aqui, eles vão dormir, tá, e aí, depois, você quer que o próximo ciclo, eles já trabalhem normal, então, é, eles vão trabalhar desde o início, e aí, aqui, eles vão ter um intervalo de três, e aqui, vão ter uma soneca, certo, removendo esses três aqui, que que vai acontecer, vai ficar se repetindo esse ciclo aqui, tá, agora, ele tá no segundo ciclo da mesma rotina, ó, quando ele chegar no final desse terceiro ciclo aqui, ele vai voltar lá pra cima de novo, tá, é isso que significa isso aqui, tá, esse monte de, de, de quadrados aqui, dentro do, da mesma rotina, até, porque agora, você pode configurar a quantidade de ciclos que você quiser, né, dentro de uma mesma rotina, então, você pode ficar alternando, que, às vezes, pode fazer assim, pô, meus duplicantes, tão ficando com muita moral, à toa, e aí, eu tenho que ficar microgerenciando isso aí, então, você pode fazer um ciclo com, pegando mais moral, e o próximo ciclo, um pouco menos de moral, ou, talvez, nem pegando moral no próximo ciclo, se você quiser, agora, é possível fazer esse tipo de configuração, gostei muito isso aqui, tá, achei uma, uma ótima mudança, acho que agora ficou claro. Ainda dentro das rotinas, né, existe mais uma mecânica que foi implementada, que é a respeito da quantidade de blocos de intervalo, tá, me parece que agora, você vai ganhando, é, um de moral, a cada, acima de dois blocos, você ganha um de moral, e vai acumulando, ó, que nem agora, eu coloquei aqui, vários blocos aqui, ó, então, não é mais quatro limite de moral, se a gente for olhar agora, na aba dos duplicantes aqui, ó, é, tá vendo ali, ó, cinco blocos, cinco de moral, ó, acumulado, ele tá, mas eu acho que, talvez, deixa eu ver os demais, ó, é, esse aqui também tá com cinco, esse tá com cinco, será que o limite é cinco agora, cinco de moral? É, segundo a descrição do patch, agora acumula, e, e nos, e nos ciclos que não, que ele não utiliza, é, é diminuído, vai diminuindo, me parece, então, por exemplo, se no próximo ciclo, ele não tiver, é, ele tiver um bônus de três de moral, aí, acho que ele só perde os dois de moral, acho que, pelo, pelo visto, eu acho que é assim que funciona, mas, me parece que o limite são cinco de moral agora, pra, cinco blocos, de intervalo, pelo que eu entendi, me parece que não passa disso, não, é, inclusive, nem tá traduzido ainda direito ali, ó, tá com a missing strings ali, ó, não tá, não tá feita ainda a, a mudança correta, tá, mas temos essa nova mecânica aí também, nos blocos de, de intervalo, né, e o bloco de banho, aparentemente, continua inútil, né, eu poderia até colocar um, uma rotina de banho aqui, só pra gente ver depois se muda alguma coisa, mas, eu acredito que não muda nada, ó, inclusive, na rotina de banho, eles já voltaram ao trabalho aqui, ó, realmente não, não muda nada não, só o intervalo e o, a rotina de banho continua inútil, vamos lá, mudança pesada na sala de energia, né, pesadíssimo, mudou completamente a mecânica da sala de energia, pra começar o limite dela agora não é mais 96 blocos, tá, ela passa agora a ser de 12 a 120 blocos, porém, ela tem duas exigências, ter um gerador de industrial dentro dela, tá, e ter duas construções de energia no mínimo, o que que é um gerador industrial? Qualquer gerador, menos o painel solar e o gerador manual, tá, apesar de que, se eu colocar aqui na visão de salas, vocês vão ver que o painel solar, ele gera uma, uma estação, uma sala de estação de energia, porém, o painel solar não é atualizado, tá, quanto ao gerador manual, pode ver que nem gera uma sala de energia, energia, os demais geradores, ó, turbina, geradora petróleo, né, geradora combustão, na verdade, acho que é o nome, a carvão, queimador de madeira, o... todos os demais, todos são atualizados, tá, menos o painel solar e o gerador manual, tá, a sala deles aqui, tá vendo aqui, ó, tamanho máximo, 120, então isso quer dizer que numa sala completa de turbinas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito turbinas, cabe numa sala, e removeu-se a necessidade de ter uma estação de energia dentro da sala, desde que tenha dois geradores industriais dentro, no caso aqui tem mais de duas turbinas, aqui tem mais de dois, mais não, tem que ter no mínimo dois, né, não mais de dois, no mínimo dois, aí no mínimo os dois geradoras petróleo aqui, tá vendo, ó, também tá cheio, aqui, ó, dois desse aqui, dois desse aqui, então todos esses aqui são salas de energia e todos podem ser atualizados, tá, pra você fazer o chip, você precisa que a estação de controle de energia esteja dentro de uma sala de energia, então você vai ser obrigado a ter no mínimo um gerador dentro da sala de energia, pode ver que aqui, ó, é uma sala de energia, se eu remover esse cara, deixa de ser uma sala de energia e os duplicantes não conseguem fazer o ciclo, é, fazer o chip, tá, então tem que ter pelo menos um gerador industrial dentro pra que a sala volte a ter a característica de estação de energia e eles consigam produzir o chip. Agora todos os geradores que possuem a atualização do engenheiro ficam com o microchip marcado aqui, ó, tá vendo, dá pra ver o microchip colocado aqui, ó, aqui, aqui, nesses dois, ó, tá vendo, nesse aqui, na turbina fica nessa parte esquerda aqui de baixo, ó, então enquanto tiver esse indicativo aqui, significa que foi feito a atualização do elétrica no gerador. Agora os microchips podem ser colocados, é, nos armazenadores, né, cada um pesa cinco quilos e isso faz com que você possa agora, por exemplo, ter uma automação melhor, né, você pode determinar aqui que, por exemplo, você fique, é, dez chips guardado, então você pode colocar aqui, opa, cinquenta quilos, cinquenta quilos aqui, então quando tiver dez chips aqui, ele vai desligar e as estações de energia vão, vão parar de produzir, né, inclusive daqui pra frente vai ser mais ou menos isso, né, você vai ter uma sala onde você vai criar todos os chips, né, e o duplicante responsável pela atualização vai pegar o chip aqui e vai atualizar a sua sala de energia que só vai ter geradores mais ou menos dessa forma aqui. Quanto à produção dos microchips, foi aumentado o tempo de produção, tá, então demora mais pra você produzir o microchip, porém demora menos pra aplicar o microchip, tá, foi diminuído o tempo de aplicação dele, eles conseguem fazer mais rápido isso, porém a fabricação dele foi aumentada o tempo. Bom, com tantas, é, mecânicas, né, de atualização dos geradores, é claro que eles tiveram que colocar o botãozinho pra dizer se você quer que seja atualizado o gerador ou não, por exemplo, esse gerador aqui, ó, ele tá desligado, ó, então se eu ligar aqui, ó, alguém vai pegar a tarefa de vir aplicar, ó, já pegou, ó lá, vai aplicar e aí o Jonathan veio aqui e aplicou, se eu tirar aqui, ó, tirei, aí sai a tarefa, ó, tá vendo, então ninguém vai atualizar esse gerador. Muito bom isso aqui pra não ficar atualizando turbinas, por exemplo, que só são pra deletar calor, né, quantidades baixas de calor, você não precisa ficar gastando chip nesse tipo de turbina, você precisa de chip em turbinas que vão gerar energia energia pra você, né, não as que vão deletar calor. Então, mais uma mecânica aí dentro da geração de energia do jogo nova, né, você pode desligar a atualização do engenheiro. Atualização na temperatura das mucuras e dos pips, né, agora as mucuras e os pips, elas vão de menos 45 até 100 graus, né, pra quê que isso foi feito? Pra as criaturas parar de morrer no início do jogo, né, em biomas extremamente frios, né, os caras colocaram o asteroide e não mudaram as criaturas antigas, aí tava morrendo as mucuras e os pips por causa de frio. Então, foi alterado, agora vai de menos 45 até 100 graus a faixa tolerável, né, que é a faixa que abaixo disso eles morrem e acima disso eles morrem também. Temos uma nova mecânica de estresse no jogo, tá, e qual seria essa mecânica, Marcelo? Bom, quando os duplicantes agora passam por cima, deixa eu chamar todo mundo aqui, ó, chamar todos pra esse canto aqui. Quando os duplicantes passam agora por cima de superfícies escorregadias, eles têm uma chance de, ó, tropeçar e cair, tá, eles escorregam e caem. É, isso gera um aumento de estresse nos duplicantes, tá, vai mostrar aqui embaixo aqui, ó. Aqui, ó, slipped, né, escorregou, tá, eu não sei exatamente quanto é, mas eu acredito que seja 10% por ciclo, tá, é uma chance relativamente baixa, mas acontece, tá, inclusive eu mandei todo mundo pra cá, ó, acho que todos caíram, ó, aparentemente todos escorregaram e caíram. Deixa eu diminuir a velocidade pra ver se eu consigo pegar mais lentinho um pouco. Eles escorregando, vamos ver, vamos ver, vamos ver, nada. Ninguém caiu, vamos chamar mais uma vez pra ver se acontece. Tá vendo? É, acontece, mas a chance... Se você quer saber como é que eu faço pra fazer esse comando de chamar todos os duplicantes pro mesmo lugar, é o Ctrl Q, tá? Ctrl Q faz com que todos os duplicantes caminhem pro mesmo bloco que você marcou. E criaturas também, tá, é que não veio nenhuma criatura porque elas não conseguem chegar aqui, mas todas as criaturas viriam. Ninguém vai escorregar? Se ninguém escorregar também não tem problema não, gente. Já, já vimos já vocês escorregando. Deixa eu acelerar aqui de novo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí, tá vendo? A chance não é tão alta assim não. Mas já... ou talvez durante o processo de já ter escorregado, enquanto eles estiverem com o escorregão ativo, pode ser que eles não escorreguem de novo, tá? É bem provável. Mas tá aí, uma nova mecânica de estresse. Temos uma nova qualidade de vida no jogo, né, dentro da aba dos duplicantes. Você pode vir aqui no config e você vai conseguir ver quais são as estruturas que estão com esse duplicante. Então, por exemplo, a cama dele é essa aqui. Se eu clicar no olhinho aqui, o jogo vai me levar direto pra cama dele. A mesa de jantar. Se eu clicar no olhinho da mesa de jantar, a câmera vai me levar pra mesa de jantar dele, tá? Então, uma nova alteração aí de qualidade de vida, certo? Pra você encontrar melhor as estruturas que estão atreladas ao seu duplicante. Inclusive, os trajes também, né? Já mostra aqui pra você quais são os trajes e a vestimenta que ele tá utilizando. Ah, do caso aqui, não tá utilizando nenhum. Mais uma mudança de qualidade de vida. Agora, dentro da aba de consumíveis. Até que enfim eles consertaram essa porcaria aqui, né? Agora tem uma barra aqui em cima, que é visível, que você consegue deslizar pra um lado e pro outro. E você não precisa mais pausar o jogo, porque agora a barra não volta mais sozinha lá pro começo. Tá? Você pode continuar mexendo aqui nos seus consumíveis tranquilamente, que não vai bugar a sua barra aí. Você vai conseguir mexer de boa em todos os seus duplicantes, tá? Tanto a aba superior, quanto a lateral aqui, elas não resetam mais, tá? Então, bem bacana. Qualidade de vida aí, consertar um problema antigo. Bom, os olhares mais atentos, né? Perceberam que os duplicantes estão com um chapéuzinho que não tinha antes, né? Esse chapéu aqui é o novo chapéu. Ele se refere ao chapéu da pirotecnia. Tá? Então, temos um chapéuzinho novo aí, da pirotecnia, que é esse. É até legal esse chapéuzinho, eu gostei dele. Tá? Novidade também. Mais uma alteração de qualidade de vida, mas só que agora nas criaturas, tá? Quando você clica em uma criatura, você tem todas as informações aqui referentes à criação dela, ou se ela for selvagem também. Você tem várias informações. Dentre elas, tem a temperatura corporal. Se você passa o mouse em cima, você tem ali a sua tooltip, né? Mostrando qual que é o limite de temperatura para essa criatura. Você não precisa mais abrir a wiki do jogo para ver essa informação, tá? Só colocando o mouse aqui, se você ver que essa criatura, o range dela é aceitável, né? Para não morrer, é entre menos 100 e 100 graus. E a temperatura confortável dela é de 30 a 70 graus. Qualidade de vida aí para nós. Bom, tudo isso que eu passei para vocês até agora foi o jogo base, né? Agora vamos entrar nas mudanças da Spaced Out, né? A primeira DLC do jogo. Então, agora as lagalartas, né? E os dossoros, eles conseguem se esfregar, certo? Em plantas que estejam em jardineiras, né? Antigamente não era possível, mas agora é. Bom, foi feita uma alteração que eu não sei muito bem como demonstrar para vocês aqui, né? Ainda dentro da Spaced Out, que é referente aos foguetes, tá? De que os banheiros e camas, dentro dos foguetes que estão pousados, agora eles entram no monitor de diagnóstico, né? Ou seja, deve ser aqui, ó. Nesse aqui, ó. No visualizador do relatório da colônia. Antigamente não entrava, mas agora entra. Não sei o que isso vai alterar, mas tá aí. Foi feita essa atualização. Isso foi o que foi alterado somente na Spaced Out. Agora vamos falar do que foi alterado na Frost Planet Pack, né? Então, agora os Bammoth, eles podem comer feijões. Inclusive, eu não tô nem conseguindo ver os feijões aqui. Deixa eu ver se eu consigo limpar aqui algumas criaturas. Aqui, ó. Tá vendo? Eles conseguem comer o feijão tanto diretamente do galho, né? Do feijãozinho, quanto do feijão caído no chão, né? E aí, dentro da dieta dele agora, inclui a Pluma Squash, planta, né? A planta diretamente. Pluma Squash Fryers. A Pluma Squash direto, né? A batata frita. O broto brocoso. E o feijão brocoso. Então, inclui tudo isso aqui dentro da dieta do Bammoth agora. Assim como as flocs agora podem comer o Pike Apple Bush, o Pike Apple, a flor de seda e o fruto de seda. Tá diretamente também da planta. Então, eles conseguem se alimentar com mais pois agora. Não tá tão limitado assim ao Frost Planet Pack. E a mudança mais significativa e importante dessa atualização com relação ao Frost Planet Pack. As focas, agora, elas não precisam mais da Bombontree pra se alimentar, tá? Elas podem utilizar a sacarose diretamente, né? Na sua forma de minério aqui, pra se alimentar. O que gera uma animação que eu achei bem bacana. Deixa eu limpar o chão aqui. E, na verdade, não é limpar o chão. É trazer mais. Pera aí. Olha aí. Essa é a nova animação agora das focas, ó. Quando elas pegam o minério de sacarose. Por que que isso é tão importante, Marcelo? Porque isso não vai te obrigar a deixar elas dentro da mesma sala que as Bombontree. Vai te dar liberdade pra você fazer sua criação onde você quiser. E, é claro, né? Não esquecendo que a sacarose, né? Ela não é produzida somente através do... Do Nectar, né? Ela também é produzida através do... Do Dossoro, né? O Dossoro, se você tiver enxofre, você consegue produzir sacarose infinitamente através de um geyser de enxofre. Você produz bastante sacarose. Com essa sacarose, você pode alimentar diretamente agora as focas. E as focas vão te dar etanol pra você poder alimentar as suas Plumes Quest, que é uma ótima fonte de alimentação do jogo. Tá? Então, uma mecânica aí importantíssima foi inserida com relação às focas. Tirou essa obrigatoriedade de você ter as focas dentro do... Da plantação de Bombontree. Gostei muito. Essa aqui foi top. Foi a melhor pra mim dessa próxima atualização que tá chegando. Bom, no patch tá escrito que as cutias, agora, elas conseguem comer o Nectar dentro da Bombontree. Porém, eles estão comendo a Bombontree, tá? Eles estão comendo, tá vendo? Eles estão comendo a Bombontree direto aqui. Porém, se você vai aqui na lista de coisas que eles comem, tá escrito aqui que é Bombontree realmente. Só que ali embaixo, ali, ó, no finalzinho, tá escrito que é zero... Ou seja, 400 gramas, né? Por ciclo do Nectar que tá armazenado dentro da Bombontree. Mas parece que essa informação tá incorreta. Porque o que elas comem mesmo é o crescimento da Bombontree. Ou seja, a porcentagem da Bombontree é o que elas se alimentam. Não do Nectar que tá dentro dela. Certo? E os vagalumes, né, também mudou a alimentação dele. Então, além do que eles já comiam, né, fruto de seda, fruto de seda grelhado. Agora eles comem também o Piecapple e o Piecapple Skewer. Tá? Então, aumentou aí também a quantidade de alimentos possíveis pra você poder dar pros seus vagalumes. E a semente do Piecapple, né? Essa daqui, ó. Piecapple Bust Seed. Ela foi colocada dentro dos pacotes disponíveis na duplicadora. Pra você não tomar um lock aí de ter perdido todas as sementes. Então, agora, também vem nos pacotes aqui dentro. Bom, basicamente é isso. O restante foram alterações, né? Inclusive, essa daqui do duplicante tomando a água aqui, né? Que era um bug visual, né? Que tá acontecendo muito na série atual, né? Também foi removido, tá? Agora os duplicantes vão fazer a animação correta nas estruturas que eles tiveram. Vão parar de ficar bebendo água como animação de todos os... De qualquer interação que eles façam com as estruturas, tá? Então, isso aqui agora só pertence realmente ao Bebedouro. Uma outra atualização que eu achei... Duvidei, na verdade, tá? Eu não sei como é que isso vai se comportar. Mas é a do... É a maneira como os duplicantes encaram o final de uma tarefa agora. Segundo o Pet Note, diz que vai ficar mais rápido. Os duplicantes não vão passar tanto tempo parado entre uma tarefa e outra. Porque foi feito correções aí, né? Vamos aguardar pra ver. Enfim, esse é o geralzão, né? Que eu tinha pra falar sobre a atualização. Bastante coisa mudou, bastante coisa mecânica, né? Mas aí é só numa base mesmo pra ver como é que se comporta. Mas como eu falei, a que eu mais gostei foi a das focas, né? Tirar a obrigatoriedade e você criar as focas junto com a Bombon Tree. Espero que vocês tenham curtido. Vou deixar aí na descrição o link pra vocês verem o Pet Note completo. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa atualização. O que você mais gostou. A gente se vê no próximo vídeo de atualização. Valeu! Falou! Tchau, tchau!